Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 145, versos 15 e 16. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Essa declaração de Davi revela algumas importantes coisas a respeito de Davi e a respeito de Deus. Percebemos Davi olhando para Deus com uma lente ajustada. A maioria de nós já fez um teste de visão e o oftalmologista coloca diante dos nossos olhos várias lentes. Algumas completamente desfocadas, outras meio focadas, e apenas uma lente nos permite ler as letras grandes ou pequenas com nitidez. E quando estamos com as lentes certas em nossos óculos, toda a nossa visão à frente, ao nosso redor, fica nítida e agradável. Poderíamos dizer que Davi estava com seus olhos espirituais perfeitamente ajustados. Ele olha para Deus e enxerga Deus do jeito certo. Ele enxerga Deus com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria. Ele enxerga Deus com toda a sua graça e misericórdia. Ele enxerga Deus com toda a sua bondade e suas providências. Ele enxerga Deus com as suas mãos abertas, desejando e despejando sobre os seus filhos e filhas bênçãos sem medida. A visão que Davi tem de Deus está fundamentada em três bases. Primeiro, a nossa dependência de Deus. Quando ele diz, em ti esperam os olhos de todos, ele está afirmando que todos nós somos dependentes de Deus. Mesmo não podendo vê-lo, tocá-lo, podemos senti-lo e podemos receber todos os seus benefícios, se com paciência soubermos esperar por ele. Segunda base, as providências de Deus. Quando ele diz, e tu a seu tempo lhes dás o alimento, ele está afirmando que o Senhor nunca negará nenhum benefício aos seus filhos e filhas. Ele sempre providenciará no seu tempo, não no nosso tempo. Muitos fracassam nesse ponto porque querem transformar Deus em um homem. Precisamos parar de tentar fazer Deus ficar parecido conosco. Precisamos deixar Ele ser Deus. Porque como Deus, Ele saberá a hora certa de agir. Terceira base, a suficiência de Deus. Quando Ele diz, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente, Ele está afirmando que Deus é bom e suficiente para atender as nossas necessidades. Necessidades de orientação, necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades materiais e principalmente as necessidades eternas. Às vezes, Deus permite que passemos por provações para que vejamos como somos totalmente insuficientes e como Ele é suficiente. Muitas vezes, somos independentes e queremos resolver tudo sozinhos. Mas se tentarmos viver independentemente de Deus, pode não ser hoje nem amanhã, mas um dia Deus nos fará ajoelhar. Ele nos colocará em uma situação na qual apenas Ele poderá nos levantar. É geralmente nessa hora que olhamos para o alto e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim. É também nessa hora que Deus olha para você e lhe pergunta, você crê que eu seja suficiente? Então, nunca se esqueça dessas três bases de Davi. aceitar a nossa dependência de Deus, acreditar nas suas providências e crer na sua suficiência. Quando isso acontecer na sua vida, milagres acontecerão e bênçãos sem medida fluirão sobre você. Se você acredita nisso, feche os seus olhos com fé e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque Tu és um Deus suficiente. Um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem toda a autoridade, um Deus que diz e as coisas acontecem. Por isso, Pai, nós queremos, nesse momento, Te louvar por isso. E diante, Pai, das nossas necessidades, diante das nossas carências físicas, emocionais, profissionais, relacionais, espirituais, nós queremos nos colocar diante do Senhor e queremos dizer-lhe que cremos nas Suas providências, que cremos no Seu poder, que cremos, Pai, na Sua suficiência e cremos que o Senhor fará o melhor. E o Teu melhor para a nossa vida, Pai, sempre será o melhor caminho, a melhor opção da nossa vida. Então, aceita, Pai, a nossa oração, a nossa vida, aceita a entrega que nós queremos Te fazer do nosso coração nesse dia. e pedimos-lhe, Pai, a bênção que necessitamos para mais um dia de batalhas, para mais um dia de lutas, para mais um dia de desafios. E é com esse sentimento que nós nos colocamos nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é um Deus suficiente, então podemos ir sem medo na Sua direção e buscar a ajuda que necessitamos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, que Deus esteja com você, com a sua família e com a bênção Dele nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.